Esse vídeo não é um vídeo de conteúdo comum, aqui eu quero te fazer um convite para participar da mentoria Mensageiro Próspero e quero te explicar por que essa semana é uma excelente oportunidade para você fazer isso. Primeiro, se você estiver ouvindo alguns barulhos aí, não assustem, o vizinho aqui está fazendo uma obra e tal, então é isso, mas acredito que não vai atrapalhar aqui a qualidade do áudio. Então vamos lá, primeiro, o que é a mentoria Mensageiro Próspero? Deixa eu mostrar aqui para você, vai ter um link aqui abaixo para você ver todos os detalhes. Deixa eu te mostrar aqui. Então tem um link aqui abaixo onde você vai poder ver aqui essa página. Qual que é a nossa promessa aqui? Aprenda a fazer dinheiro pela internet, esse aqui é o maior diferencial da mentoria, tendo total suporte e acompanhamento, mesmo sendo iniciante e sem precisar aparecer. Então a ideia aqui do Mensageiro, a grande diferença, isso aqui não é um curso sobre aprender a fazer dinheiro na internet, isso tem aos montes, né? É uma mentoria, é um acompanhamento, tá? Inclusive aqui na página, se você rolar aqui embaixo, você vai ver um vídeo que mostra, inclusive, um dos encontros. Mas eu vou começar a fazer dessa parte, porque lá eu coloco na média de três vezes por semana. Esse aqui é um dos encontros, babes com os participantes. Quatro, três vezes por semana. Então é realmente um suporte bem próximo, tá? Duas vezes por semana, tem duas pessoas da minha equipe que fazem uma reunião como essa aqui, fora o suporte que tem para o WhatsApp, para o grupo de Facebook e tudo mais. Qual que é a ideia aqui do Mensageiro, né? Quais são as duas formas de você fazer dinheiro aqui? A primeira é monetizar através de anúncios do YouTube usando os meus vídeos, tá? Então é importante que você assista aqui a essa página, não vou falar todos os detalhes aqui, porque está tudo aqui na página direitinho. Mas é possível, por exemplo, vídeos como esse, não um vídeo exatamente como esse, porque esse vídeo aqui é um vídeo com outra proposta. Mas os meus vídeos de conteúdo, os vídeos de reprogramação, você pode usar esses vídeos e monetizar e ganhar em anúncios em cima desses vídeos. Inclusive, dou exemplos aqui de pessoas que já fazem isso, tá? E a segunda forma é receber uma comissão de 50% em cada venda feita através da sua indicação. Então, eu tenho aqui alguns produtos, o Mensageiro é um deles, mas tem vários outros, onde você ganha dinheiro como afiliado, né? Ou seja, esse mesmo vídeo que você publicou lá no canal, que a gente vai te ensinar direitinho como fazer, em alguns vídeos é feita uma chamada para venda, né? E quando a pessoa faz uma compra ali, você recebe uma comissão de 50%, tá? Se tiver alguma dúvida, assista aqui. Aqui tem todas as vantagens de se tornar um Mensageiro e tal. Qual que é a diferença de você adquirir o Mensageiro nesta semana, tá? Essa diferença aqui, olha. Ó, dois bônus exclusivos para quem adquirir até o dia 17, que é sexta-feira agora. Bônus 1, encontro de mentoria com o Misael Michel, né? Que é o Mensageiro que já fez mais de mil vendas. Então, o Misael, é bem possível que você conheça, né? Um grande amigo, tem um canal similar a esse daqui. E, enfim, ele é realmente o que mais faz vendas. E ele faz, o que ele faz para vender é extremamente pouco. Ele faz pouquíssimas coisas. Claro, o canal dele é muito grande, isso facilita as coisas, tá? Mas ele vai dar, enfim, a gente vai fazer um encontro de mentoria via Zoom, onde você vai poder tirar toda e qualquer dúvida. E ele vai dar, vai falar absolutamente tudo que ele fez para o canal dele crescer e tal. Inclusive, vai poder responder as perguntas lá diretamente. Vai poder falar diretamente com nós dois, tá? É, só para você ter uma ideia aqui, olha. Eu até peguei aqui no Hotmart, né? Que é a plataforma que faz a gestão aqui dos pagamentos. Só no último mês, olha. Do dia 15 do 8 ao dia 14 do 9, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Aqui eu listei somente por vendas do Misael mesmo. Está vendo aqui, olha, o vendedor Misael. Se for aqui para baixo, vai ver só vendas dele também. Somente nesse mês foi R$4.915,52. Na verdade, esse valor aqui é o valor que ficou para mim das vendas dele, tá? A comissão é de 50%, mas o valor que ele fica é maior. No meu caso, eu tenho algumas taxas aqui. Tem pessoas da minha equipe que também recebem o valor. Então, para ele aqui, certamente foi mais de R$6.000 nos últimos 30 dias, tá? Claro que isso aqui não é a renda principal dele, né? Ele falou de mim lá em dois ou três vídeos do canal dele e gerou isso daqui, tá? E só para comprovar também o que eu falei das mil vendas, ó. Aí já é no período total. Vou colocar aqui... Comecei aqui em 2017. Vamos colocar aqui julho de 2017. Ó, aqui está listado por somente vendas do Misael mesmo, tá? Só ver, cara. Nome do afiliado, Misael. Até o momento, R$10.098 vendas. Todas elas vendas confirmadas, tá? Você pode ver aqui, ó. Status aprovado, tá? Não tem aqui boleto, nada disso. Tudo vendas confirmadas mesmo. Então, ele é uma pessoa... É a melhor pessoa para ensinar realmente a fazer as vendas, tá? E fora isso... Fora esse encontro de mentoria... O segundo bônus para quem adquirir nessa semana são três meses de acesso à comunidade Reprogram-se. O que é a comunidade Reprogram-se? O ambiente ideal para programar somente para prosperar de forma simples, aprender a fazer dinheiro na prática e transformar sua vida para sempre, sua vida financeira. O que você encontra aqui na comunidade? Você irá aprender a eliminar definitivamente crenças limitantes sobre dinheiro e criar uma mente próspera. Vai aprender sobre como administrar o seu dinheiro de forma simples. Vai fazer parte de uma comunidade onde todos os membros têm o mesmo objetivo, né? Então, tanto uma comunidade para você receber lá conteúdo, como tem também, né? A gente tem agora um grupo no Telegram que você pode interagir com os outros membros da comunidade. Vai ter encontros quinzenais ao vivo comigo para tirar suas dúvidas relacionadas aqui ao conteúdo da comunidade. Vai ter conteúdos novos todos os meses e vai ter acesso a reprogramações mentais exclusivas, tá? No caso aqui, o valor para participar da comunidade é R$ 997,00 por ano, né? A gente só vende anuidade. No caso, você vai ter acesso a três meses aqui à comunidade. Ok? Então, isso fazendo a sua inscrição nesta semana. Faz sentido isso? Faz sentido? Tem alguma dúvida? Tem um link aqui abaixo, né? Para você ver todos os detalhes. E tem um link na página, tem um link de WhatsApp, né? Para você, se você tiver qualquer dúvida sobre como vai funcionar essa condição aqui, você pode tirar com a minha equipe lá no WhatsApp. Beleza? Isso aqui é único e exclusivamente nesta semana, tá? Apenas até o dia 17. Então, se você, porventura, já viu alguma coisa aí, pô, eu já vi essa ideia do mensageiro, ficou na dúvida, aproveite essa semana aí para você ter essas condições especiais. Beleza? É isso. Um forte abraço. Te espero lá dentro da comunidade. Clica no link aqui, veja todos os detalhes. Se fizer sentido, se inscreva. Até lá. Apenas até o dia 17. Obrigado.